Eu espero que quando vocês estiverem assistindo esse vídeo o Brasil já tenha ganhado da Costa Rica porque eu me vesti de amarelo, inclusive isso aqui está aparecendo Estou aqui gravando hoje no dia do jogo do Brasil e provavelmente quando vocês virem esse vídeo já vai ter acontecido o jogo do Brasil então vou fazer uma brincadeira aqui com vocês Vou apostar que hoje o Brasil vai ganhar da Costa Rica de 3 a 1 Se eu tiver certa, vocês vão ter que mandar mensagem pra todas as pessoas que você conhece falando pra se inscrever aqui no canal Valeu? Falou? Tô com a mania de fazer isso, né? Mas eu quis gravar um arrume-se comigo especial de copa porque é todo ano que tem copa, né? A gente só vai ter copa daqui a 4 anos de novo Aquela louca Estão percebendo que eu sou bem louca de manhã, bem... Não sei o que acontece Mas enfim, vamos começar a se arrumar logo senão esse vídeo vai ficar muito grande E como eu disse, se a gente quer ver aqui no canal dá aquela moral, compartilha com as amigas se você gostar de alguma dica aqui E aí, gente, eu tenho certeza que o Brasil vai pra final vocês vão fazer essa make aqui na final do Brasil, tá? Não sei exatamente o que eu vou fazer Mas trouxe aqui delineadores coloridos pra gente brincar bastante porque maquiagem é brincadeira Ah, você está brincando comigo! Vou começar com esse primer aqui que é da Debalme Tem bastante tempo que eu não uso ele e eu resolvi selecionar ele porque sim Enfim, ele não é um primer muito maravilhoso pro verão mas pro inverno ele segura Só se tivesse Tá caindo Meu Deus, será que eu acabei com o primer? Vou passar um pouquinho aqui na minha zona T Espalhando Peguei duas bases aqui que eu tenho usado bastante Tipo, elas são minhas preferidas assim da vida mas eu tenho usado bastante nos últimos dias Essa aqui é a Universal Fit da Kiko Eu vou aplicar um pouco da Kiko antes E depois eu acho que eu vou fazendo uns retoques com a cara Quem disse Berenice Porque não sei, tô afim de misturar elas Essa aqui da Kiko eu só consigo usar no inverno Porque senão ela deixa meu rosto um pouquinho oleoso e tal Tá, agora eu vou pegar essa aqui da Kiko em Diz Berenice E eu vou aplicar principalmente aqui no centro do rosto E ela é um pouquinho mais mate também Então vai dar uma segurada maior na maquiagem Aí agora eu vou contornar as minhas sobrancelhas Com o que vocês já estão cansados de saber Que é o kit de sobrancelhas da Kiko em Diz Berenice Então edição, que no caso sou eu mesma Pode pular essa parte que ninguém aguenta mais ver eu preenchendo as minhas sobrancelhas Com o kitzinho da Kiko em Diz Berenice Vou passar um primer aqui de sombras também da Debalme Não tava afim de passar muito primer Mas vou passar que é melhor pra ficar mais bonita a maquiagem Não é mesmo e durar bastante também Vou pegar essa palitinha aqui da Debalme Uma das minhas paletas favoritas Vou pegar essa sombra aqui, Matlin Que ela é super clarinha também Uma das minhas sombras clarinhas assim, favoritas E aí agora eu vou pegar só uma sombrinha assim, ó Só essa misturinha aqui que normalmente eu faço E vou fazendo côncavo Mas você pode pegar, por exemplo, o contorno que eu vou usar Também da Debalme Isso não é um vídeo patrocinado pela Debalme Mas tudo bem Você pode pegar um tomzinho assim Que seja um pouquinho acima do seu tom de pele E fazer só um fundinho Só pra deixar marcado, sabe? Pra dar uma profundidade pra pálpebra Porque o foco aqui maior Vai ser no delineado Você pode fazer com blush Você pode fazer com paleta Você pode fazer com contorno Enfim, que você achar melhor Que todas as formas funcionam Também é rosa, né? Acho que o pisar tava sujo, gente Mas... Olha lá que eu gravava Arruma-se comigo Ainda bem que não é tutorial Só que arruma-se comigo Então não me julguem Porque eu estou aqui Tentando fazer uma maquiagem Calma que no final vai dar certo Tá, pra ser muito sincera com vocês Eu esperava um resultado mais neutro do que rosa Vou pegar essa aqui da paletinha da Huda Beauty Que ela é assim, ó Bem marronzinha Vou pegar essa mesma sombrinha marrom Que eu apliquei na pálpebra E vou aplicar aqui embaixo Eu tenho duas opções Que eu não sei o que eu vou fazer Eu tenho um delineado branco Assim E tenho um delineador azul Mas eu acho que é mais legal Brincar de delineador azul, né, gente? Vou pegar esse iluminador aqui Que eu tenho da Inglot Que ele é nesse tom assim douradinho E vou aplicar na pálpebra móvel Com um pincelzinho assim de precisão Aqui Provavelmente vai cagar aqui minha pele Depois a gente ajeita E aí a gente esfuma Aos pouquinhos Até essa sombra Se misturar com as outras E aí depois que você esfuma Volta um pouquinho ainda Pra pegar a sombra assim mesmo Se quiser passar barba Se quiser passar água Se quiser passar fixador Passa que ajuda E agora vamos para a parte mais esperada Por mim Que no caso é o delineador Resolvi que eu vou fazer O delineador azul Eu também tenho glitter azul Então acho que vai ficar bem legal Esse delineador aqui é da NYX Vou pegar com um pincelzinho Assim, chanfrado E vou fazer a mesma coisa Do que um delineador normal Vou fazer um delineador azul Olha como é bonita a cor dele Já peguei um pouquinho aqui, ó Uh Tá bem que eu posso ser sincera com vocês Dizer que eu caguei aqui Tentando acertar Tá muito cagado Acho que é conseguir dar uma amenizada Mas de qualquer jeito Eu vou ficar falando com as pessoas Desse lado Que o delineador Tamara Também a foto de capa Vai ser desse lado E também as fotos de selfie Vão ser desse lado Porque o delineador É delineador Independente da cor, né gente Se ele resolver cagar Vai cagar E é isso aí Não reparem Agora Eu vou pegar um lapisinho branco Vou aplicar aqui na linha d'água E vocês pensaram que acabou? Não acabou Eu vou pegar uma sombrinha preta Com o mesmo pincelzinho chanfrado Que eu fiz aqui embaixo E vou aplicar assim Muito pouquinho de sombra preta Só que assim Porque eu gosto Eu acho que eu abri um pouquinho O olhar fica bonito Mais glitter Vou aplicar esse aqui da NYX também Isso aqui é uma Um glitter em 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 um pincel assim bem fininho Que dava até pra eu fazer aqui Um delineador Mas eu resolvi fazer aqui embaixo Pra dar um brilhinho Um toquinho de brilho E vou subir aqui Pra perto do delineador Se liga que tá dando tudo errado Entrou no meu olho Eu tô chorando glitter agora Ai, cacete Não vou desistir dessa peca de copa, hein, galera De corretivo eu vou usar esse aqui Que dando spoiler já De favorito do mês É o meu favorito desse mês Que é o Natura Eu descobri esse corretivo esse mês, gente Eu tô louca Eu fiz até um vídeo aqui testando ele E eu estou chocada E apaixonada pelo resultado E agora eu vou pegar Um pó translúcido Que é da NYX também Vou pegar bastante assim No pincel, sabe? Tipo, rodar muito, muito, muito E aí eu aplico aqui direto E aí agora eu vou fazer O rasto do rosto Com o contorno da Debalme E um blushzinho da Revlon Que eu gosto bastante Ele já tem um efeito assim Iluminado E é lógico Que eu mostrei pra vocês Que eu ganhei Esse iluminador do Felipe Que é o iluminador Tipo, mais famoso Eu poderia fazer vídeos De testar os produtos Mais famosos da internet Poderia Mas eu não estou me aguentando E eu quero testar E usar logo Que lindo O iluminador Que é o Soft and Gentle Da MAC Que eu nunca tive Antes E eu ganhei De dia dos namorados E por último Eu vou usar Esse batomzinho aqui Da quem disse Berenice Quase que eu deixo cair no chão Que é o novo Que é o Amendoaliz E esse é o resultado final Da maquiagem Eu espero muito De verdade Que vocês tenham gostado Dessa make Achei que ficou muito bonito E ficou muito a minha cara Porque eu dei só um toquinho Com o delineador azul Mas o resto Ficou assim Bem neutro Do jeito que eu gosto De usar maquiagem Vocês sabem Vocês me acompanham por aqui Não esquece de deixar o seu like pra mim Se você gostou Que é super importante Também se inscreve aqui no canal A gente se vê no próximo vídeo Até lá